Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às 5 e vou fazer exercício. E se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e te tratar que nem fraquinho. Você é forte e eu estou te tratando que nem forte. Presta atenção numa coisa. Se você chega e fala assim, eu vou ficar 30 dias sem comer fritura, sem comer doce, acordando cedo. Foi você que falou, foi você que disse o que ia deixar de fazer e durante muito tempo. Aí chega na sexta-feira, você olha pra uma batata frita e ela olha pra você. Você olha pra uma batata frita e ela olha pra você. Você sente o cheiro da batata frita e você vai lá e come a batata frita. Minha pergunta pra você é a seguinte. Velho, tu perdeu pra batata frita? Tu empata com o quê, velho? Porque quando você coloca os teus planos no teu planejamento, que é sobre o teu objetivo, que é sobre a tua vida, que foi você que decidiu, que foi você que falou que ia fazer, estavam 30 dias sem comer batata frita. Não estava 30 dias e no sétimo tem concessão. Por que cargas d'água o abre concessão se você disse que não ia abrir concessão? Primeiro eles vão rir de você. Vão fazer piadinha, vão se reunir, vão tiraçar, vão fazer chacota, fazer as críticas, né? E se você continuar, lhe vai dar certo, pois eles vão dizer que lhe conhecem, que são seus amigos. Então não desista nunca, siga em frente, feche os ouvidos pra opinião de terceiros e manda bala. Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, ele acha o amor no que faz. Nessa vida, eu não posso descansar. Talvez na próxima. Esforça-te e tem bom ânimo. Positiva, otimista, acreditar na vitória. Pessoas que perdem o ânimo, são derrotadas, paralisadas, tremendamente. Ânimo! Ânimo! O que é que você quer da vida? Não sei. Quer chegar aonde? Tô vendo. Meu irmão, pode ficar certo que no primeiro empate, perde o ânimo. Vambora, meu irmão, vamos pra frente. A coisa tá feia, mas a porta vai se abrir. Você tá vivendo o pior momento da sua vida, mas vai vir o melhor momento da sua vida. Ânimo! Eu estou preparado, pronto pra cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial, alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. Eu não vou me permitir... Eu não me tenho que fazer tudo. Eu não vou pegar minhas funções. Eu não vou pegar minhas funções. Eu não vou dar minhas funções. Eu vou fazer tudo. Eu vou pegar minhas funções.